Acabe Acabe, filho de Honri, sucedeu seu pai no trono do Reino do Norte, se tornando o sétimo rei de Israel. Iniciou seu reinado no 38º ano de Azar, rei de Judá. Ele reinou por 21 ou 22 anos, entre 874 e 853 a.C. Acabe foi marido de Jezabel. Ele era um rei poderoso e próspero, que fez várias muitas obras de construção. Porém, ele promoveu a idolatria em Israel, desagradando a Deus. Acabe fez seu trabalho em prol de fortificar as cidades israelitas. Ele investiu na melhoria de Samaria, capital do Reino do Norte. O palácio do rei Acabe era grandioso e cheio de riquezas, sendo descrito como adornado de marfim. Quanto ao mais dos atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, porventura não está escrito no livro das cônicas dos reis de Israel. 1 Reis 22, versículo 39 Acabe, junto com Jezabel, ergueram um altar ao Deus Baal, no templo de Baal, que também foi construído por ele em Samaria. Ele mandou também fazer um poste sagrado. A Bíblia diz que ele foi pior que todos os reis de Israel, que vieram antes dele. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. 1 Reis 16, versículo 32 ao 33 Jezabel, mulher de Acabe, era tão ruim que fez uma grande perseguição aos profetas do Senhor, matando-os impiedosamente, e os altares erguidos a Deus foram derrubados. Acabe nada fez para ajudar os profetas, mas esteve ao lado de Jezabel, adorando e idolatrando esses deuses pagãos. Foram muitos os pecados de Acabe. Ele, juntamente com Jezabel, perseguiram o profeta Elias, após a profecia de que não iria chover por três anos naquele lugar, por conta do pecado de Acabe. Acabe invejou e quis a vinha de um homem chamado Nabote. E por conta desse homem não querer vender sua vinha, Acabe se entristeceu, agindo com infantilidade, de modo que Jezabel mandou matar Nabote. Logo em seguida, Acabe tomou para si a vinha de Nabote, e possuindo sem nenhum remorso pela morte do homem. Por tamanha atitude cruel, infantil e egoísta de Acabe, o profeta Elias profetizou que ele e todos de sua família seriam mortos, e os cachorros lamberiam seus sangues, assim como lamberam o sangue de Nabote. Naquele mesmo lugar, quando Acabe ouviu isso, ele jejuou e passou a viver com humildade. Por isso, Deus não destruiu sua família durante seu reinado. Está em 1 Reis 21, no versículo 19 ao 29. Após três anos de paz, Acabe se juntou ao rei de Judá para atacar a Síria. Eles foram então para essa batalha. Lá, Acabe foi gravemente ferido em Ramote-Gileade, contra Benadade, por uma flecha síria durante o combate. Acabe morreu no 22º ano de seu reinado. Acabe foi transportado para Samaria e lá sepultado. Os servos levaram o carro real onde Acabe tinha sido transportado, também as armas usadas por eles. Num açude em Samaria, vários cães vieram e então lamberam seu sangue, exatamente como a palavra de Deus havia predito. Acabe tinha tudo para ser um rei abençoado e temente ao único Deus, Criador dos céus e da terra. Mas ele preferiu seguir os caminhos idólatras oferecidos por sua mulher Jezabel. Deus não se agradou de Acabe, sendo este o pior dos reis de Israel. Amém. Amém.